Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardens, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho falar do caso do médico Vitor Sorrentino que foi preso na semana passada lá no Egito em razão de ter feito comentários maliciosos para uma vendedora egípcia e as autoridades lá do país acabaram prendendo esse médico brasileiro. Eu sei que ele tem envolvimentos políticos, mas eu não vou entrar nessa questão e se você está procurando treta política não é aqui que você vai encontrar. A minha análise vai se limitar a observar se aquilo que ele fez lá no Egito seria crime se tivesse feito aqui no Brasil. A minha análise vai ser meramente jurídica. Aí se você quiser perguntar, mas Priscila você acha que o que ele fez está certo? Eu vou dizer, não, não acho. O que ele fez foi ridículo. Mas eu não estou aqui para dar a minha opinião. Eu vou simplesmente explicar como é que funciona a nossa lei, ok? Bom, para quem não acompanhou esse caso pelas mídias eu vou fazer um breve resumo. Vitor Sorrentino é um médico gaúcho e ele estava por alguma razão lá no Egito e numa loja de souvenirs ele foi atendido por uma vendedora egípcia e ele fez alguns comentários maliciosos de duplo sentido e conotação sexual a respeito do papiro, que é um tipo de papel do Egito antigo. Ele falava coisas do tipo, ah, vocês gostam do bem duro e cumprido também, né? O papiro tem que ser bem duro e cumprido. Então, assim, nós sabemos qual era a intenção dele naquele momento. Até porque ele filmou a situação e postou nas redes sociais. Ele estava, sim, fazendo esse tipo de brincadeirinha sem graça que a gente vê o tempo todo aqui no Brasil. Só que, talvez, ele tenha escolhido o lugar errado para brincar. Eu não tenho conhecimento sobre a lei do Egito, então eu venho fazer aqui uma análise para explicar para você, a partir desse caso que eu tomo como exemplo, como é que funciona a nossa lei. Em 2018 foi editada a lei de importunação sexual, também chamada de LIS. E, com ela, surgiu, então, o crime de importunação sexual. Com esse crime, a pessoa pode pegar de 1 a 5 anos de prisão se importunar alguém sexualmente. Antes de falar desse crime, eu vou dizer o que acontecia antes de 2018, porque 2018 é praticamente ontem, né? Então, até a edição dessa lei, quem cometia algum ato que não se enquadrava como estupro, que seria uma versão bem mais grave, né? Entrava meramente numa contravenção penal que era punível com uma multa. Isso aí era realmente muito pouco para tudo que as mulheres, principalmente, viviam aqui no Brasil. Então, em razão de não ter como enquadrar aquele tipo de conduta do homem que ejacula em mulheres no transporte público, ou então passa a mão na rua, ou então encoxa a mulher, vai se aproximando, esfregando a genitália no corpo da mulher, isso tudo aí não podia configurar o crime de estupro, porque não alcançava a gravidade daquele crime. Por outro lado, essas condutas eram graves demais para passarem sem uma punição. O máximo era uma multa. Então, por isso, houve a necessidade da edição dessa lei de importunação sexual. E com ela foi criado o crime de importunação sexual. Então, entrou aqui. Artigo 215-A do Código Penal. Bom, essa é a definição legal do crime de importunação sexual. Para deixar tudo bem claro, já que eu nem gosto de trazer texto de lei para ler para vocês aqui, eu vou explicar alguns pontos desse artigo. Ele fala em ato libidinoso. O que é o ato libidinoso? São atos relacionados à questão sexual. Então, por exemplo, a penetração, você esfregar a sua genitália, você fazer uma masturbação na frente de alguém. E o importante disso aí é que o objetivo é satisfazer a própria lacívia ou a lacívia de terceiro. O que é lacívia, Priscila? Lacívia é esse desejo sexual. Então, eu estou diante de um crime em que a pessoa que está cometendo ele vai praticar algum ato que não vai configurar estupro ou coisa pior, né? E que tenha o objetivo de gerar prazer sexual para essa pessoa em detrimento da vítima. A vítima que se dane. E essa satisfação também pode ser para terceiro. Então, eu quero que fulaninho tenha prazer sexual. Então, eu vou ali e na frente dele, para ele, eu faço determinado tipo de conduta contra alguém. Então, são essas as situações, né? Você pode observar que a lei fala de uma maneira muito genérica, muito ampla. E aí, a gente tem que analisar caso a caso se vai caber ali dentro desse artigo. E aí, de repente, você está pensando Ah, então, o que o médico Vitor Sorrentino fez lá no Egito se ele tivesse feito no Brasil seria crime de importunação sexual. Pois é, não seria. Pelo menos, esse é o entendimento da maior parte dos tribunais, né? Que eu acompanhei decisões. A gente está diante de um crime muito novo, né? De 2018 pra cá. Então, não há ainda muitas decisões nesse sentido. Mas, daquelas que eu encontrei, dão a entender que comentários verbais, cantadas, por mais agressivas que sejam, elas não são atos libidinosos. Porque pra ser ato, eles exigem uma ação mais física, vamos dizer assim. Então, como você não tem exatamente um contato mais físico com a vítima, então, os tribunais vêm entendendo que não é o caso de configuração desse crime de importunação sexual. Bom, Priscila, então, se a importunação sexual exige que haja um contato mais físico entre o agressor e a vítima, esse tipo de conduta que o Vitor Sorrentino teve lá no Egito, se fosse feito no Brasil, daria em quê? Não daria nada. Essa é a verdade. Porque o texto da lei não prevê esse tipo de conduta mais verbal. E aí, a gente não tem mais nenhum outro tipo penal, ou seja, nenhum outro crime previsto em que se enquadre esse tipo de conduta. Por mais nojenta que seja. A lei que criou o crime de importunação sexual errou. Errou a partir do momento em que exigiu um ato libidinoso sem permitir a interpretação mais expansiva para incluir os comentários e as cantadas sexuais. Ou então, não criar um outro crime que previsse também uma punição para esse tipo de conduta desses homens que há muito tempo fazem isso contra as mulheres. E aí, acaba que não é possível punir como um crime. E também não é possível punir esse tipo de conduta com aquela contravenção penal que a gente utilizava para punir com a pena de multa os casos mais graves até. Porque quando essa lei entrou em vigor, ela revogou o artigo 61 da lei de contravenções penais, que era justamente o artigo que trazia essa punição para os casos menos graves de importunação sexual. Então, a gente ficou aí numa situação em que realmente não tem como punir. De repente, você deve estar pensando mas Priscila, ué, bota ali, pune e acabou. Não é assim que funciona. Nós temos algumas regras de aplicação da lei penal aqui no Brasil. E uma delas é que a gente não pode punir ninguém por algo que não tenha sido previamente definido como crime. Então, se a definição de crime que existe anterior à prática do ato não inclui essas palavras que são soltas agredindo as mulheres no sentido sexual fazendo brincadeirinhas de mau gosto de duplo sentido como não existe realmente uma previsão de um crime que puna isso a gente não tem como punir alguém que faça isso. Então, pra mim, a lei errou. Por quê? Se o objetivo da criação desse crime de importunação sexual é justamente proteger a liberdade sexual das vítimas normalmente mulheres nós mulheres continuamos sem essa proteção. Então, diante de comentários maliciosos como esses a gente vai continuar sentindo vergonha sentindo medo, sentindo insegurança e esse constrangimento não pode ser punível criminalmente. Compreende? Então, agora deve ter uma meia dúzia querendo brigar comigo de qualquer maneira porque eu só estou falando da mulher como vítima. Olha, existe sim a possibilidade da mulher ser a agressora e o homem ser a vítima assim como também pode ser um crime praticado por homem contra homem e por mulher contra mulher. Isso aí pode sim acontecer só que no nosso exemplo aqui eu tenho um homem falando bobagem sexual para uma mulher. Então, é isso que eu estou usando de exemplo. Se você gostaria de ver de uma forma mais ampla deve ter outros comentários em outros canais por aí que vão explicar esse crime de uma maneira mais genérica. eu estou partindo de um exemplo e eu me dou a liberdade de falar desse exemplo e utilizar os gêneros das figuras do agressor e da vítima, ok? Então, é isso que eu tenho para o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se gostou, por favor, deixe seu like se não for inscrito no canal eu já te deixo o convite aí para se inscrever porque aqui eu trago pelo menos dois vídeos por semana sempre explicando as questões jurídicas por trás de situações cotidianas coisas que influenciam a sua vida e até a vida de pessoas famosas como eu venho utilizando aí esses casos que estão na mídia justamente como escopo para poder explicar como funciona a nossa lei. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima. Até lá!